e fala galerinha bem-vindo aqui no canal do raposo voltando às atividades muitas reinecks muitas bramas então voltamos ao trabalho este aqui é o moto g8 power último que eu fiz desse modelo moto g8 power power light android 11 eu ia pelo youtube e os meninos não estão conseguindo mais fala que o youtube na parte do youtube não aparece mais nada então sem conversa queda sem enrolação vamos lá moto g8 power android 11 vamos lá sem enrolação bloqueado na conta google bonito gostoso vamos aqui tocar aqui na opção de chamada de emergência toca uma vez toca aqui em dados de emergência agora toca outra vez duas vezes agora aqui e agora a gente vai tocar no lápis o bar já está começando o som já está começando vamos tocar aqui no nome proprietário toca aqui e agora vamos pressionar o fantasma carinha fantasma pressiona solta vamos escolher uma imagem bonito e gostoso esse é o moto g8 power pessoal android 11 bonito e gostoso então toca aqui nesse três pontinhos deitado e vamos pressionar o drive soltar pressiona o drive solta soltou é vamos tocar aqui na opção de permissões toque em permissões toca na lupa toca na lupa na lupa vamos escrever android android espera carregar deixa a carregar deixa a tela inteira carregou e vamos aqui ó configuração do android esse aqui ó tá vendo aqui toca aqui atualizando as informações força parada força parada e dá ok volta até a lupa volta até a lupa apaga a lupa tiro x escreve agora menu m e n u aguardem aparece menu de acessibilidade e acessibilidade toca e agora vamos aqui tá piscando menu de acessibilidade toca vamos ativar aqui vamos aqui permitir e vamos dar ok pronto agora a gente vai voltar até a lupa de novo volta até a lupa tira com x a lupa escreve p l a y aguarda carregar deixa a tela inteira e vamos aqui ó google play service ó play google play service toca aqui e vamos forçar parada vamos dar ok vamos desativar e vamos desativar app pronto estamos pronto para receber o dinheiro volta até a tela inicial volta volta tudo volta tudo ele vai começar a chorar é sem rolação é rapidinho pronto chegou aqui a gente vai iniciar com muita calma vai ignorar nota que não tem é o bonequinho não tem um bonequinho aqui mas não tem problema vamos aqui em próximo vamos aqui não copiar se o seu tiver o bonequinho vocês tocam no bonequinho que vai fazer a mesma função do que eu vou fazer aqui para ativar o assistente então presta atenção vamos aqui aguardar pronto ele não vai sair mais dessa tela a gente volta até a parte do wi-fi volta uma vez volta outra vez volta volta até a tela wi-fi se o seu tiver o bonequinho toca no bonequinho vai no assistente vai no assistente eu como não tenho um bonequinho vou arrastar com os dois dedos de baixo para cima fazer assim ó rasta viu toca no assistente aguardem vamos aguardar para ver se vai parar não parou então toca em configurações eu vou ativar o google play service ativar pronto vou receber acabou aí volta com muita calma agora volta uma vez pronto calma 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 volta com calma volta mais uma vez pronto agora vocês vão ignorar e vão continuar e é o vídeo é sem enrolação sem muita conversa afiada e já recebemos o dinheiro do menino entendeu moto g8 power é atualizando as formações então o último que eu fiz dele pessoal não tava conseguindo então tô aqui fazendo as maracutaias bem bonito bem gostoso vamos avançar populações papapá racha para cima e acabou volta volta tá aqui o dinheiro do menino um abraço bom